Esse restaurante recém-inaugurado já contratou 70 funcionários e tem vaga para mais 20. Além do salário, a casa oferece também crescimento profissional. Nós temos aí uma obra já 90% pronta, né, de um novo empreendimento nessa área de alimentos e bebidas. Então certamente aí vai mais 70 oportunidades de trabalho, de emprego, de você construir carreira. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revela que 93% do setor contrata pessoas sem experiência e 74% delas tem políticas de ascensão profissional. Tradicionalmente o mercado de bares e restaurantes é a porta de entrada para o mercado de trabalho de uma grande parcela de jovens que busca o primeiro emprego. Num ambiente como este, eles encontram oportunidades de amadurecimento e crescimento profissional. Nossos jovens, para nós, é um tesouro, porque o jovem ele tem curiosidade, ele tem força, ele tem talento, ele tem inteligência e acima de tudo ele quer trabalhar. A pesquisa da Brasel também aponta que 44% dos empresários pagam salários maiores do que a convenção coletiva. Tudo para atrair a mão de obra. Depois que terminou o ensino médio, Leonardo, que nunca tinha trabalhado, foi em busca de oportunidades. Nesse restaurante, começou a trabalhar como estoquista. Seis anos depois, já é garçom com um salário quatro vezes maior. E o rapaz pensa grande. Hoje, como garçom, almejo ser um gerente, trabalhar em uma casa maior, alguma coisa do tipo assim, sempre crescendo, sempre ao volume, certo? Bars e restaurantes, de maneira geral, é uma grande oportunidade para quem está buscando o primeiro emprego. Porque, geralmente, esse pequeno negócio, ele consegue treinar e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para esse profissional que está buscando desenvolvimento.